Meninas, hoje eu vim gravar pra vocês uma tag chamada Vida de Casada, ela é bem rapidinho, espero que vocês gostem, são apenas sete perguntinhas. Então vamos lá rapidinho? A primeira é, há quanto tempo está casada? Eu estou casada, vai fazer um ano e nove meses, agora é dia 18 e eu me casei no dia 18 de maio de 2013. Como foi o início do casamento? Estou olhando aqui pra baixo porque eu estou lendo, tá bom? Como foi o início do casamento? Foi fácil ou foi difícil? Bom, foi meio termo, não foi fácil nem difícil porque tem toda a questão da adaptação, mas depois você tira de letra, né? Porque tudo que é novo a gente fica meio comido, né? Mas dá tudo certo. Três, sentiu falta da família, dos amigos, da vida de solteiro em geral? Não senti falta da vida de solteiro em geral, né? Que eu já tinha certeza que era o amor da minha vida, então eu não senti falta. Não senti falta também dos amigos, porque eu continuo mantendo contato com eles, com meus verdadeiros amigos. E da família eu sofri antecipadamente. Já explico pra vocês. Antes de me casar, oito meses antes, minha mãe precisou se mudar e eu fui morar com a minha irmã, então eu sofri aí. E os primeiros dois meses foram terríveis, eu chorei muito e tal. Que foi o corte do cordão umbilical. Mas depois eu fui me acostumando, ainda hoje eu sinto muita falta da minha mãe, só que eu ligo pra ela e a gente conversa mais de uma hora, 20, 30, uma hora. Mais de uma hora tem vez e mata a saudade, né? Então, número 4. O que você mais gosta da vida de casada? Do companheirismo, claro, né? Eu amo o companheirismo, eu amo ter a companhia do meu marido comigo. Seja no sofá, assistindo TV, na internet, um não mexe na internet, é no outro, mas tá ali, tem aquela companhia, aquela pessoa ali. Eu adoro isso. O que você menos gosta das tarefas domésticas, é claro, eu detesto as tarefas domésticas, eu não faço, porque é o jeito, né? Porque eu tenho que viver em um lugar limpo, claro, eu adoro viver em um lugar limpo, em um lugar organizado, então... Quem faz serviço doméstico? Eu, né, gente? Porque se tivesse jeito, eu pagava uma pessoa pra fazer pra mim, mas não tem jeito. Espero que um dia eu tenha essas condições, eu sonho com isso. Número sete, qual o maior aprendizado no casamento? O maior aprendizado é que o amor não retrocede, ele nunca retrocede, ele só aumenta a cada dia. Todo dia que passa, você ama mais um pouquinho. Então, o maior aprendizado, pra mim, é o amor. O amor que vai se renovando a cada dia. Então, assim, eu espero que isso perdure para todos sempre. Que o Senhor abençoe e continue abençoando, né? Então, é isso. Só eram essas sete perguntinhas da TAG. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em curtir, tá bom? Um beijão e tchau, tchau!